Galera, meu coração tá amigo. Vamos lá, vamos lá. Um guepardo. E uma hiena, pronto. 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 Galera, eu achei que aqui o território das três pedras tava seguro pra um leopardo macho. Mas não tá. Tem um leonoma divino pra cá. Eu já vou pegando aqui, ó, o caminho da roça. Eu tenho que me afastar aqui, ó. Lá vem ele atrás de mim. Lá vem ele atrás de mim. E eu vou subir nessa árvore. Menina! Olha só pra isso. Acha, menina. Acha que tá seguro o território. Esse leão vai ficar aqui, velho. Esperando eu descer pra ele me atacar. Quase que ele me pega. Se ele me pega ali, eu ia dropar na hora. Vou até dar um gritinho. Ele vai ficar esperando eu descer, gente. Caramba, gente. Ele foi embora. Essa é a minha chance. Vocês estão vendo? Aqui não tá seguro. Eu vou ter que ir lá pras terras da pedra do rei. Sem falar que, olha só, não tem uma presa à vista. Então, eu realmente vou ter que ir pra lá. Espero achar alguma coisa pra poder me alimentar. Até uma carcaça velha serve. Porque leopardos são versáteis, gente. Eles podem se alimentar de carcaça. Eles podem roubar a presa de outros predadores menores. E podem fazer também suas próprias caçadas, né? Então, vamos ver se hoje a gente vai estar com sorte aqui. Galera, já tô aqui no território da pedra do rei. Mas, quando eu tava chegando, eu preferi subir e ficar em cima da árvore. Porque, olha só. Tem muitos leões ali na frente. Mas, tem uma boa notícia. Tem uma gazela de Thompson solitária ali embaixo. Ela ainda tá muito longe. Mas, com sorte, ela pode vir aqui pra perto dessa árvore. E eu posso fazer um ataque. Vamos ter paciência. Se eu descer da árvore agora, eu vou estar alertando ela. Tem que ter paciência. Olha lá, ela tá pastando. Temos que ter paciência. Espero que ela venha aqui pra essa árvore. Porque, olha só o que tá na savana aqui. Tá se movendo, se movendo. Tem muitos predadores ali ao redor. Tem muitos leões ali. Fazem muito barulho. Olha lá, ela tá numa olhada no ambiente. Nossa, tem outro leopardo aqui perto. Escutei o grito de outro leopardo. Tá na outra árvore. Tá naquela outra árvore lá. Espero que ele não venha pra cá pra atrapalhar a minha caçada. A gazela já tá praticamente aqui embaixo, gente. Já tá praticamente aqui embaixo. Ela tá pastando. Galera, vai ser agora, viu? Vou esperar ela passar. Quando ela passar, eu faço o ataque. Caramba, gente. Ela tá pastando aqui embaixo. Meu. Esse ataque vai ser tudo. Olha, ela tá... Nervosa. Passou. Vai ser agora. Ela tá pastando, ó. Galera, meu coração tá a mil. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Um guepardo. E uma hiena. Pronto. Pronto. Ah, estão tentando lutar pela minha presa. Mas é possível uma coisa dessa, ó. Esse guepardo aqui vai sofrer. Esse guepardo aqui vai sofrer. Agora que eu grudei aqui no pescocinho dele. Olha ele tentando fugir. Escapou. Escapou por sorte. Atrapalhou minha caça. Nossa, gente. Aquela gazela tava... Nossa, tava muito no papo. E que bicho é esse aqui também? Ah, é outro guepardo isso aqui? É muito rápido. Não acredito, gente. Minha caçada foi atrapalhada por um guepardo e uma hiena. Meu, realmente aqui. A planície da pedra do rei, ela é mais movimentada, sim, com relação a presas, mas também com predadores. Acho que eu vou ter que voltar pra minha estratégia inicial. Vou ter que voltar pra árvore e ficar esperando uma presa. Ah, a hiena tá aqui ainda, perseguindo a gazela. Calma que essa hiena aqui vai aprender uma lição. Peguei. Peguei a hiena. Essa hiena aqui vai aprender uma lição agora. Ela atrapalhou a minha caça. Ela tá me mordendo. Ela quer pegar a gazela. Essa hiena aqui agora vai sofrer. Vai levar mil e uma... Mil e uma... Vai levar uma surra aqui agora essa hiena. Nossa, eu buguei. Gente do céu, eu tô travado. Não consigo me mexer. Meu Deus do céu, gente. Bug aqui do Isle de Savana. Olha só. Eu não consigo me mexer, gente. Não consigo sair do lugar. A hiena me deixou aqui arrasada e ainda foi atrás da gazela. Olha só pra isso. É. É aquela coisa. Um dia a gente tem sorte. Outro dia a gente é arrasado. Infelizmente, esse leopardo aqui podemos dar ele como doente, né? Porque ele não consegue mais se mexer. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se esse bug já aconteceu com você, comente aí pra que eu possa saber. Beijocas de luminosidade. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí Obrigado.